Olá, little divas! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vlog. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha! Dando início a mais um vlog aqui no canal com esse look maravilhoso que eu vou mostrar melhor como esse look tá assim, ó, tinindo! E só uma olhada nesse look maravilhoso. Estou aqui, ó, de ousadas hoje. O bom de fazer, assim, camisetinhas personalizadas é que eu fico aí com vários lookinhos pra poder usar, entendeu? Obviamente, porque sou dessas, né? Quem lembra aí dessa blusinha aqui? Que foi a blusa da torcida organizada das ousadas, do crossfit, enfim. E tô bem plena aqui, gente, não. Olhem bem uma olhadinha. Oito quilinhos de cada lado. E os meus pezinhos de tão pequetuxo sumiram, coitados, sumiram. Então, como vocês já deram uma olhadinha, estou fazendo um treino agora à noite, porque era pra eu ter ido de manhã, obviamente, né? Pra manter aí a minha rotina, que vocês já bem conhecem. Porém, entretanto, eu ainda acabei não indo, então cá estou eu agora à noite, fazendo um treino. Confesso pra vocês que eu só mostrei, obviamente, um pouquinho de tuxozinho, um tiquinho de nada do que tá rolando por aqui. E olha, confesso pra vocês que tô aqui, menina, ó, suando, hein? Nossa, coloquei agora oito quilinhos aqui de cada lado. Tive que colocar duas caneleiras, né? Eu comprei o kit e já tem o quê? Nem sei quantos anos, obviamente, já que tem isso. Eu dei uns dois, três anos atrás. E aí vem com um par de dois, um de três e um de cinco quilos. Então, eu juntei a de cinco e a de três pra poder ficar aí com oito quilinhos de cada lado. Deixa eu voltar ali, porque ainda tenho alguns exercíciozinhos pra finalizar. Porém, eu já queria vir aqui falar com vocês, daí iniciai esse vlog. Eu acho que eu tô com um cabelo aqui no meu olho, que eu tô sentindo o negócio aqui. Tava, tava assim, ó, com o cabelo. Nossa, um cílio. Eu tava fazendo esse alvoroço todo. Enfim, então, bora, fiquem comigo. Porque, né, é aquele vlogzinho diário que a gente ama. E aí, vlog? Gente, vocês acreditam que hoje eu não treinei de manhã novamente e agora eu tô aqui, ó, meu Deus do céu, cansadíssima. Eu acho que eu vou fazer um sanduba pra eu comer agora, porque eu não tô afim de jantar. Então, eu vou comer um sanduba, né? Vou gravar um vídeo de cabelo e depois eu vou treinar. Ou não sei, enfim, veremos aí qual vai ser a ordem, entendeu? Porém, entretanto, todavia, preciso fazer isso. Então, lá vamos nós. Mas, ai, gente, que saco. Eu detesto, detesto, detesto quando eu não treino de manhã. Ninguém merece. E, ó, eu vou falar um negócio, um negócio de ficar assistindo bebê, bebê, menino. Tá acabando comigo, tá acabando com a minha rotina. Tá acabando. Deixa eu mostrar pra aproveitar e mostrar o lookinho da gata, né? Deixa eu mostrar o lookinho de hoje, que tá... Eu tô muito, assim, camponesa, sabe? E aí, estava com uma trança espinha de peixe. Enfim, tem vídeo lá no canal de Arrume-se Comigo. Se você não viu, assista, porque, obviamente, né, tem dicas ali maravilhosasas, como sempre. Bem tia da pessoa aquela, mas tudo bem. Vestidinho para aguentar o calor e sandalinha que o boy deu. É, uma sandalinha, né, que o boy deu. Ai, amei. Tô aqui enchendo o saco do meu pai pra ele fritar um ovo pra mim. Grita um ovinho pra mim, bem. Please. Pra eu colocar aqui no meu sanduba. Tô lá lavando de pau chiqueiro. Poxa vida, hein. Só enchendo a galinha. Bota a sal. Detalhe, vocês acreditam que hoje eu rodei tudo e não achei alface? E minha irmã também, a galeria aqui, não tinha alface em canto nenhum. Duas cidades e não tinha alface. O que que tá rolando, minha gente? Credo. Porque eu queria comprar pra você fazer um... Você acredita, meu pai? Que não tem alface? Eu comprei alface em canto nenhum. Hoje? É. Agora de tarde, o noite. Enfim, não achamos alface. Aí comprei pão integral. É... Calma aí, vou mostrar pra vocês. Uma pausa para os meus ovinhos maravilhosos. Eu comprei pão integral de sal, que é feito com a farinha integral, né. Pra, tipo assim, né, é a única forma que eu como pão, digamos assim. Às vezes, muito raro. Comprei tomate, comprei queijo também, uma mortadelinha defumada que eu tava com vontade de comer. Vai ficar faltando alface, né? Ui, meu Deus. Alface, né? Ui, meu Deus. Sustou. E outra coisa também, aí eu vou colocar um ovinho, pá. Olha, tá uma delícia. Outra coisa... Ah, requeijão também. Ih, eu queria também salame. Eu esqueci de comprar. Mas enfim, tá ótimo. Tá maravilhoso. Já vai aqui, ó. Encher minha barriguinha. A qualidade não tá muito boa, não. Porém, ignoremos, tá? Em minha defesa, eu quero deixar claro que sou uma excelentíssima cozinheira, ok? Acho que já deu pra ficar bem claro nesse canal, né? Que eu cozinho e tal, tipo uma coisa toda. Porém, eu não sei. Eu gosto, tipo assim, do ovinho da minha mãe, do meu pai. Porque o ovinho deles fica com aquela crostazinha, assim, entendeu, menina? Eu não sei se eu não tenho paciência ou já com coisa. Eu não sei. Não sei. O ovo, meu ovo, não fica dos melhores dessa maneira, entendeu? Como o deles fica. Então, por isso que, né, eu peço. Só faltou alface. Minha gente, suja alface. Meu pai falou que tinha comprado hoje à tarde mesmo. Eu achei que era mentira. Que era caô. Porém, não. Agora sim vai ficar maravilhoso. Agora vai ficar perfeito. Seguinte, amigos. Comi, treinei, gravei. Na verdade, estou gravando. Estou gravando uma receitinha caseira, obviamente. Um pré-shampoo maravilhoso. Uma equitação, né? E acho que esse vídeo já saiu. Vai sair primeiro com esse vlog. Não, eu acho não. Tenho certeza. E agora eu vou deixar também. Vou pentear meu cabelo. Vou deixar ele dar uma boa secada naturalmente. Depois eu venho o que ficar... O que sobrar aí, né? Quando ele tiver húmedo, eu vou finalizar com o secador. E vou dar uma relaxada, né? A ponto de que hoje tem o quê? Hoje tem paredão. Não, eliminação, no caso. Ai, meu Deus do céu, gente. Ó, esse negócio de BBB está acabando com a pessoa. Mal começou. E, sinceramente, né? Pra mim, começou já com... Loupadíssimo, né? Meu Deus do céu. Se não aconteceu alguma coisa boa ali. Que igual BBB19, né? Se eu não me engano, pelo amor de Deus, gente. Não, 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 não. Tem que ser uma coisa icônica ali. Umas brigas de quinta série, entendeu? Não aquela coisa pesada, como aconteceu no BBB21, se eu não me engano, né? 21, que teve, enfim, Karol Conká. Aquela coisa toda, aquela polêmica toda. Aquelas, né? Barbaridades que houve lá com aquele menino também. Enfim. Nada disso. Nada de treta pesada. Mas, assim, uma tretinha de quinta série, né? Um entretenimento pra família brasileira, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Uma coisinha aí, né? Porque ninguém se ama o tempo todo, não é mesmo? Ai, mas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Credo. O negócio tá, ó... Ih, desculpa aí, meu amigo Tadeu. Eu sei que todo mundo tem um começo, entendeu? Mas... Tá demorando a pegar no tranco. Tá puxado, tá puxado. Tadeu. 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 Música Meu Deus, não precisa nem fazer esforço, ela é a mesma que coisa Música 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 Bom gente, então o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau